Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje vamos continuar o nosso projeto Expresso Tubipédia, breves biografias. Vamos falar sobre o famoso François-Marie Arroé. Sabe quem é? François-Marie Arroé escolheu ser conhecido publicamente pelo nome de Voltaire. Sim, estamos falando de Voltaire. Ele foi uma das maiores fontes inspiradoras da Revolução Francesa e um dos maiores escritores e ativistas sociais do iluminismo. Iluminismo? Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII que centralizava a ciência e a racionalidade crítica no questionamento filosófico, incluindo a recusa a todas as formas de dogmatismo político e religioso. Na visita que fizemos ao Museu do Louvre, que tem um vídeo aqui no canal, nós mostramos um busto de Voltaire. Ainda não assistiu esse vídeo? Então clique no card aqui em cima e assista. Voltaire nasceu em Paris em 1694, onde passou boa parte da vida. Se bem que viajou bastante e falava várias línguas. Voltaire era um escritor muito produtivo, produzindo obras em quase todos os gêneros literários. Novelas, peças, poemas, ensaios, estudos biográficos e livros filosóficos. Ah, além de muitos panfletos avulsos. Voltaire era um aberto apoiador da reforma social, incluindo a defesa das liberdades civis, de religião e de expressão. Também denunciou a hipocrisia do status quo, político e religioso. Status quo? Sim, essa é uma expressão latina que faz alusão ao que se permanece ou se mantém. Por causa disso, algumas de suas obras foram censuradas, além de passar alguns períodos preso e exilado na Inglaterra. Sendo nessa época que ele converteu suas experiências num influente livro chamado Cartas Filosóficas. A obra mais famosa de Voltaire foi escrita em Genebra, na Suíça. Trata-se da novela filosófica Cândido. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link. Basta que car nele para comprar e ajudar o canal Tubipédia. Gostou de conhecer um pouco da biografia de Voltaire? Então, não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito no canal Tubipédia, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Estamos também no Instagram, arroba canal Tubipédia. Siga a gente lá. Muito obrigado por sua atenção e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.